Vem cá meu bem, meu grande amor, meu amorzinho Já não suporto mais longe dos teus carinhos Sem teu amor eu acho a vida tão ruim E mesmo assim você não tem pena de mim Vem meu amor, vem, tem dó de mim Vem, minha querida que eu te quero muito bem Vem meu amor, vem, tem dó de mim Vem, minha querida que eu te quero muito bem Vem, minha flor, minha paixão, minha querida Venha depressa e não sejas tão fingida Longe de ti eu peço horas doloridas E só você é a razão de minha vida Vem meu amor, vem, tem dó de mim Vem, minha querida que eu te quero muito bem Vem meu amor, vem, tem dó de mim Vem, minha piedade que eu te quero muito bem